Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa mais descontraída e eu vou responder à tag de me time, ou seja, o tempo que nós tiramos para nós mesmos, quando queremos relaxar ou assim, portanto sem mais demoras vamos lá começar. A primeira pergunta é o que é que vês ou lês durante o me time? Ultimamente não estou numa de ler, o que é mau porque normalmente eu gosto bastante de ler, mas normalmente se eu estou numa vibe mais de ler, eu gosto sempre de ler aqueles livros que ou estou a ler num momento ou então aqueles livros que ainda tenho lá para ler e que ainda não li, que está a começar a acumular. Ou então eu vejo a minha série ou a série que estou a ver num momento. Às vezes o que acontece é que quando eu começo a ver uma série e depois não consigo acabar porque tenho sempre ou a faculdade ou qualquer outra coisa que possa aparecer e portanto eu deixo um bocadinho para trás a série e portanto quando tenho um bocadinho de tempo para mim e para me sentar e para ver, gosto sempre de voltar a acompanhar a série. A próxima pergunta é o que é que vestes durante o me time? Roupa confortável, acima de tudo, ou um fato de treino ou a maior parte das vezes fico de pijama o dia inteiro? Porque é mais quentinho, porque não tenho que dar o meu trabalho de estar a tirar o pijama e a pôr um fato de treino quando na verdade nem sequer vou sair de casa nesse dia, provavelmente. Portanto gosto sempre de roupa quente e confortável, se estivermos no inverno. Se estivermos no verão gosto realmente de ser confortável na mesma, mas sem aquela roupa toda que vestimos agora no inverno, que está muito frio. Quais são os teus produtos de beleza favoritos durante o me time? Eu normalmente nunca uso nada durante esse tempo que tenho para mim. Eu posso pôr creme hidratante na cara, o que eu estou usando neste mentão da Garnier para peles oleosas. Eu normalmente nunca uso nada, raramente uso alguma máscara que possa querer fazer nesse dia, porque é um dia que eu tenho mais tempo, pode ser uma máscara para diminuir os poros, pode ser uma máscara para hidratar, mas normalmente eu nunca uso nada, porque também é um dia não só para mim, mas para a minha pele, no sentido em que deixo a descansar tanto dos produtos como da maquilhagem. Portanto, nesse dia eu normalmente não uso nada. A próxima pergunta é qual é o teu verniz favorito? O meu verniz favorito neste momento é este da Essie e é o Angora Cardi. Ele tem uma cor muito bonita agora para este outono e inverno. Eu tenho usado muito. A próxima pergunta é o que é que bebes ou comes durante o me time? Normalmente gosto sempre de beber ou água ou café ou chá e em termos de comida, não sei, normalmente é mais para a porcaria, digamos assim. É mais ou chocolates ou bolachas. Às vezes posso também fazer uma metralada de fruta. Eu acho que depende daquilo que eu estou ou que eu quero comer num momento. A próxima pergunta é qual é a minha vela preferida de momento? A vela que eu estou neste momento a utilizar é esta Raspberry in Vanilla e que eu estou a gostar bastante. Tem um cheirinho muito bom e é neste momento aquela que eu estou a utilizar porque ela está mesmo quase no fim. Portanto, é aquela que eu tenho utilizado mais nos últimos tempos. A próxima pergunta é se costumas ter ou se costumas fazer o me time lá fora? Não. Não faço e acho que nunca fiz. A próxima pergunta é se alguma vez irias ver um filme sozinha? Eu nunca fui ver um filme sozinha. Também nunca me passou pela cabeça a ir. Mas acho que é muito mais divertido ir com alguém do que ir-me sozinha. Portanto, não sei. Também nunca pensei nessa ideia. A próxima pergunta é qual é a tua loja online favorita? A minha loja online favorita é sem dúvida a Macmillalian. Porque, primeiro, é muito rápido chegar cá a Portugal. Segundo, vocês encontram marcas que não encontram em Portugal. E aquelas que vocês encontram em Portugal a preços mais baratos. Para quem não sabe, aquela é uma loja de maquilhagem. Portanto, a produtos acessíveis vocês podem ter portos grátis a mais de 19€, 20€, se não me engano. E vocês conseguem facilmente chegar até os 19€ para não pagarem portos. Portanto, é sem dúvida nenhuma a minha loja online favorita. Pronto, pessoal. E este foi o MiTag. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem um gosto neste vídeo se gostaram. Se inscrevam aqui em baixo ao canal se ainda não fizeram. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!